Mano, morre logo, bicho! Não tá morrendo, Alvinho. E aí, galera, beleza? Aqui é o RTV, só pra mais um vídeo de Cuphead. Hoje, eu e o grande Alvinho. É o último. É o último vídeo de Cuphead. Há uma série finalizada pelo meu canal, olha só. O quê? O quê? J-Wank finalizando a série? Finalizando a série, é a última agora. Lembrando, galera, nesse ano eu vou lançar a DLC do jogo. Não, quer dizer, o jogo 2, se quiser que o Alvinho traga desse like aí nesse episódio final e vamos lá enfrentar o maligno Devil. Aqui, Alvinho, você tá pronto? Meu Deus, a gente não vai passar de primeiro, você sabe, né? Ora, 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 você chegou longe, hein? Não só ganhou daquele inútil do reidado, como está com meus contratos. Comprometido, passem pra cá e junte-se a mim. Pode dizer sim. Não, vamos dizer sim. Mas vamos descer a sorra nele, Alvinho. Tá querendo me passar a perna? Que nem o resto, né? Vou te ensinar que ninguém fica devendo pro diabo. Senta-a-poá. O que é senta-poá? O que é puá? É melhor, velho, deve ser do sul. Tá, ó, é o seguinte. Eu tô ligado de um negócio dele. Eu sei que às vezes ele joga as mãos pros dois lados e aí ela vem embaixo aqui na gente. É só isso que eu falei. Fica ligado, fica ligado. Vou tacar bala nele. Ok, aranha. G! O que que é aranha? O que que é aranha, João? É esse bicho aí. Ai, tô meio também. Beleza, ele tá começando o nervoso já. Ó, vem um bichinho embaixo, tá vendo? Fica ligado. Não, é porque você falou só a aranha. Ah, era isso. Essas mãos, né? Tem que pular na hora. Minha estratégia aqui, eu acho que parece... Oh, sai daí. Ah, eu não sabia que eu tomava dano. Toma, toma. Tá de boa, tá de boa. A gente tá entendendo o que que dá dano. Ok, primeira vez. Ó, eu pulo com... Ué, onde que eu morri? Foi lá direita ali em cima. Nossa, tava muito... Como? Eu tava no meio. Ok, 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 vamos lá. Apareceu um bicho daqui. Matei. Boa. Tô com duas vidas ainda, acho que dá pra fazer alguma coisa. O que que você acha que dá pra fazer? Eu acho que dá pra chegar na próxima fase. De boa, então... Você é o Jonas. Tá querido, tá querido. Eu sou o Jonas. Ele é o Jonas, galera. Ai. Ai. O Jonas. O Jonas. O Jonas. Não, mas tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Foi a primeira vida. Depois eu acho que eu vou trocar de tiro, hein? Na próxima vez que a gente tiver chance. Esse vermelho eu acho que é melhor, hein? É, não, não, não. Eu tô usando o vermelho. O que eu acho que tá errado é o... É o... Ah, eu larguei. É o... Meu Deus, ele tá... Não, ele tá morrendo muito rápido. Calma aí, calma aí. Só o começo. O que eu acho que é... Que tá ruim é o ricochete. Acho que não vai servir muito pra mim. Vai que se lagou, mas peraí. Vai dar... Vamos trocar de tiro. Vamos parar, vamos descansar um pouco. Vamos usar o que a gente aprendeu. A gente tá levando um dano naquele negócio rosa dele lá. Sim. Vou fechar o YouTube, né? Porque ele laga menos. E aí, ó, vinho, boa. É, inteligente, né? Porque eu tava vendo um vídeo de um grande YouTuber chamado Jota. Tá vendo o quê? Tá corretão. Tudo certo aqui. Tá, então... Deixa eu colocar o vermelho como tiro A. Vermelho como tiro A. Pronto. Pra eu já começar com ele. Sim, boa. E caso eu precise o Boladon. Vamos lá. O super é o de dano mesmo. Bota mais vida é melhor. Mano, você vai se negar isso, velho. João, eu me neguei a isso por todas as fases desse jogo. Pausa. Ah, não. Não vou pausar, não. Você acha que na última eu ia me render? Verdade. Verdade. Você tava enganado. Nossa, agora ele vai tomar bem. Pula. Nossa, ele foi mais rápido. Nossa, foi isso que tomamos. Ele foi muito rápido, velho. Você anda de caminha pra esse negócio, você ia pro lado. Nossa, eu fui tentar matar o bicho. Tá, nossa. É muito fácil. Esse foguinho é muito fácil. Eu tava tomando porque eu não sabia, velho. É no meio é rosa e nos cantos dá dano, é isso. Tá vivo, você sabe. Eu te salvei. Eu não vi, lagô. Tudo bem, eu te salvei. Vai pro canto. Ah, o menininho tava ali. Eu consegui deserrar da mão, mas tava ali o Jorginho. Opa. Eu morri. Juro ao seu, eu dei especial em cima da bolinha azul. Tá tranquilo. Vamos lá, concentrar. Vamos concentrar mais agora. Agora eu consigo. Tá, 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 tá. Foco então. Boa. Cuidado com o menininho atrás. Hum, eu fui direto no Juninho. Ele veio do lado que eu fui desviar dos tiros. Ah, de novo. Juninho pegou, Juninho pegou. Eu fui desviar do tiro, tava Juninho lá. Cuidado, dragão, dragão. Ah! Esse lado não, esse lado não. Você tá onde? Tô aqui com você, ué. Ah, nem vi. Nossa, nem sei como você vai parar aqui. Ok, pula. Hum, não deu. Boa, de boa, de boa. Tá aqui ainda. Vai, desce ali. Esse meu lag é muito complexo, velho. Ah! Nossa, eu pensei que você ia mandar o duplo. Não consegui dar o duplo. Nossa, tá muito difícil aqui. Ok, tem umas duas vidas. Dá pra ir pra próxima fase. Ok, a aranha é difícil. Tem que ficar usando o dash com a aranha. E eu não usei o dash. Não, 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 não. Mas, João, 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 nada daí foi sua culpa, velho. Como assim, mano? Calma, calma que tá travado, tá travado. Ok, respira. Eu acho que eu tentei pausar, não sei se eu pausei. Pausou, pausou. Foi, 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 foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. É porque, ué, é porque assim, galera, o que a gente usa pra jogar isso aqui, eu não sei se vocês já entenderam, é um aplicativo da Steam, não um aplicativo, mas é tipo uma função da Steam. É isso. Chama Steam Remote Play. Tá em beta isso ainda. Então, ainda é um pouquinho lagado. Tipo, principalmente pra mim que tem muita perda de pacote na internet. Pacote, procura os pacotes. Boa, 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 boa. Parou aí. Oi? Nossa senhora, lagou pra mim isso aqui. Nossa, tá muito rápido. Tá muito difícil aqui. Ó, boa. Quando não laga, eu não sou bom, mas pelo menos eu não perco vida à toa. É, eu pego. João, me matou. Eu tava no meio, eu tava no meio do pulo na hora que você fez isso. Tudo bem, tudo bem, salvei, salvei. Eu não tenho especial ainda, mano, por que que você tem tanto especial? Ah, por causa dos parrys, né? É. Tem uns parrys aí. Eu não tô dando parry. Mano, morre logo, bicho. Não tá morrendo, Alvinho. Quanto de vida esse desgraça tem? Não sei, mano. Vai com a bola. Ah, eu morri. Ai, eu também. Não dura sem mina. Olha isso! Ele já ia de base. Eu acho que esse era o último. João, nova estratégia. Qual? Eu tô com uma ideia. Pera aí, Alvinho. Vamos tentar uma ideia que eu tô pensando aqui. Qual? Troca o tiro. E bota o azul. Bota o segundo tiro azul. Isso aqui. Eu vi um vídeo na internet uma vez. Parece que esse azul pode ser bom. Não, esse não. Outro. O bumerangue. Não, o chupinho não. Debaixo. Direita. Ah, o bumerangue? Isso. Vamos tentar um negócio. Confiem. Atira nele aí com o bumerangue. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora vai dar certo. Eu tava com o bumerangue no começo, só que eu não tava curtindo muito. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Oxi. Meu Deus, ele tá enchendo essa fase de... Ok, tamo sendo bem trouxa. Não, pô. Tô dando... Tô batendo várias vezes. Tá indo certo. Pula. Camino bem. Opa, esse que é o problema, Vandio. Esse... Ai. Ai, entendi. Tá, então são... São muitas bolas. Eu voltei, né? Voltou, voltou. Tô aqui. É, são dois tipos de cajado que ele faz, João. Ai. Nossa senhora. Opa, dei aqui. Aqui, eu acho que ele tomou um pouco. Não foi tão eficiente, né? Não, não. Mas eu acho que não foi ruim, não. Não foi ruim, não. É, não foi ruim, não. Tamo bem. Esse pessoal tá quase indo aí. Saiu! Saiu do meu, sai do meu, sai do meu! Tá, 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 tá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui pro buraco. Boa, boa. Faz dois. Vamos embora. Boa, 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 boa. Acho que a estratégia deu 1.7. Pois é. Cuidado, machado. Boa. Sai daí. Meu Deus, você foi muito longe. Eu já nasci morto. Já nasci em cima do machado. Até o morto. Eu acho que é eu vermelho mesmo. Que isso? Ele solta uma bomba. Ele virou orelhinha, orelhinha pro Perry. Opa, faz dois já. Já, já, tá chorando. Não, ainda não, ainda não. Eu acho que cai lágrima, não cai, se não me engano. Não fui nada, eu acho que é depois dessa. Ah, é mais pra frente? Sim. Caramba, dois bichos. Ok. Tudo bem. Ah. Tá tranquilo. Chorou. Chorou. Agora é ele. Vai. Boa. 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 Boa, mas fácil desse jogo. Mano, a gente nem sofreu, velho. Nossa, quer dizer, sofremos um pouco. Eles precisavam passar a primeira parte, que era a mais difícil. É verdade. Primeira fase, a parte foi a mais difícil. Mas, João, calma que ainda não acabou. Ué. Ainda não acabou, João. Vamos ver o que aconteceu. O demônio havia caído diante dos dois irmãos. E finalmente desistira. Aceitamos sua rendição, diabo. E o Chicrinho. Mas ainda não acabamos. Ah, viu? Falei. E com isso, Chicrinho, Caneco destruindo todos os contratos de alma, libertando todos os habitantes da ilha trinteira da servidão eterna ao diabo. Caramba, eu tô louco pra contar pro pessoal, disse Chicrinho. Os rapazes tomaram o rumo de casa o mais rápido que podiam. Vem. O último a chegar é a xícara vazia. Caneco provocou enquanto corriam. Assim que chegaram os irmãos reunindo todos os habitantes. Todo mundo está lendo da dívida do diabo, Chicrinho anunciou. E aquele cramunhão nunca mais vai nos perturbar. Caneco completou. Olha todo mundo aí. Oh, que bonitinho. A velha chaleira estava literalmente transbordando de orgulho. E todos começaram a comemorar três vezes para Chicrinho e Caneco. Ipe, ipe, urra, ipe, ipe, urra. Todo mundo aí, velho, que a gente derrotou. Todo mundo que a gente já sentou o sarrafo. Mas conforme começava um dia inteiro de celebração, os irmãos prometeram nunca mais se meter em crincas. E não se meteram. Até a próxima vez, claro. Mas aí já é outra história. Jogo 2, jogo 2, jogo 2, jogo 2, jogo 2, jogo 2, The End, boys. Acabou o jogo. Então, galera. Esse jogo tem dois finais. É hora. Agora a galera fala ali. Dois finais de jogo tem. A música muda do início, né? Não sei. Olha, escuta. Não muda. Boa. Eu achei que mudava. Boa, não muda, não muda. Vamos para o save de baixo. De baixo. Que interessante. O jogo tem 98%. Não sei o que quer dizer esse 98%. Mas... Quem quiser dizer o que é esse 98%. João. Eita, tem especialista. É, agora deve ser especialista. Faz especialista. É mais para quem quer batomar o jogo, sabe? Agora, galera. Se a gente for com o diabo. Olha aí. Agora são meus e a gente vai se vestir em horrores aqui embaixo. Olha isso, né? Grande do mal. Meu Deus. Loucura, amigos. Loucura. Mas, bom, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da série. Quiserem mais uma série de Steepon, coisa assim. Comente aí. Ideias. E acaba mesmo, ó. E acaba mesmo o jogo. Então, galera. Valeu. Beijos. E até mais. Fui.